Boa noite, eu sou filha de Balsas Maranhão e eu estou aqui pedindo a intervenção militar que vocês, autoridades do nosso país, venham olhar para a nossa dor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e quero agradecer também as autoridades que nos estão dando apoio e quero pedir, em nome da nossa família, em nome da nossa pátria, porque sou mãe, sou vó e eu não quero isso para os meus filhos, não quero que os nossos filhos vá para o colégio e quando chega lá, os homens têm o direito do mesmo banheiro das nossas filhas, do nosso neto e isso nós não queremos para nós. A nossa bandeira é que nem a nossa amada irmã diz, é verde e amarelo e não vermelho. Nós pedimos aqui as autoridades do nosso país que olhem para a nossa dor, para o nosso grito de dor que nós estamos passando nesse momento pelo que fizeram com nós, querendo tirar a nossa liberdade como fizeram nos outros países. E isso nós não aceitamos, não. E nós estamos aqui pedindo todos, em nome da nossa liberdade, porque em primeiro lugar é Deus, pátria e família. Sem essa nós não vivemos, porque todos que estão aqui estão de parabéns, principalmente as crianças, que estão aqui clamando por vocês, autoridade do nosso país, para que venham ter a intervenção militar, porque nós não aceitamos, nós não aceitamos, só Deus sabe o tamanho da dor e do sofrimento que eu estou passando, porque nós não aceitamos essa bandeira vermelha, nós aceitamos a nossa bandeira oficial, que é verde e amarelo. E eu agradeço a Deus, agradeço a cada um que aqui estão lutando pela nossa liberdade. em nome do Senhor Jesus, amém.